Um grande abraço também para o pessoal da Nutriex, inclusive a Nutriex, toda vez eu vejo a empresa deles lá em Goiânia, quando estão chegando ali de São Paulo em Goiânia. Exatamente, exatamente. A Nutriex, para quem não conhece, atua no mercado de saúde, higiene e proteção há mais de 20 anos. E nesse cenário, a atual pandemia já doou mais de 20 milhões em produtos, máscaras de proteção, alimentos e também na expansão e fomento no mercado para a renova. Então, muito obrigado Nutriex pela participação de vocês nessa live. E aqui na nossa live tem mais doação, né? São mil frascos de álcool em gel e para conhecer mais sobre a empresa e seus produtos, acesse o site que está passando embaixo na tela.